Boa tarde pessoal, eu me chamo Valber Siqueira, eu moro em Petrolina, Pernambuco Eu tô aqui na sede da Uber, não vem me interromper não Eu tô sendo lesado, não tô sendo lesado, eu tô sendo lesado Eles só me levam R$1.100 aqui de uma viagem que eu fiz, não querem me pagar E agora meu amigo esse hoje aqui tá me escoltando pra fora da empresa Não, meu telefone não, não pega o telefone não Pega o meu telefone não Então a empresa é bandida, a empresa Uber é bandida Tá me roubando R$1.100, não quer me pagar Eu já reportei pra tudo que podia fazer Eu tô aqui em Recife, na casa do meu tio de favor E essa empresa maldita, bandida, canalha, vagabunda Não quer pagar o meu dinheiro Então eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo com todo mundo Que pudesse compartilhar no Brasil inteiro, entendeu? Foi super bem atendido os funcionários daqui, sou gente boa Mas a empresa é uma empresa canalha, vagabunda Que rouba as pessoas e fica a cada dia que passa, fica mais bilionária Eu já vim aqui três dias nessa semana Eu vim segunda, eu vim terça e tô vindo hoje E não me deram nenhuma resposta Aliás, me deram resposta que não vão pagar meu dinheiro Então eu queria que vocês compartilhassem essa mensagem aí E que esse vídeo possa chegar a todos os quatro cantos do Brasil Pra que todo mundo possa saber o quanto essa empresa Uber é bandida Rouba as pessoas, não paga quem deve E eu fui escoltado com muita gentileza pelo segurança aqui Queria agradecer pela educação dele Mas fica esse recado Todo mundo que puder compartilhar esse vídeo Compartilha com a velocidade da luz Mesmo com esse coronavírus aí assolando Mas essa empresa é uma empresa bandida Canalha, vagabunda Que rouba as pessoas É o que eu posso dizer dessa empresa Uber Tá me devendo mil e cem reais E me manda uma mensagem que não vai pagar Simplesmente isso Não vai pagar E eu fico com prejuízo de mil e cem reais Então compartilha essa mensagem aí E todos fiquem com Deus aí Obrigado 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 Obrigado